Fala galera, aqui é o The Band fazendo mais um vídeo no canal No vídeo de hoje eu vou estar mostrando mais um lançamento dentro dos games NFT que é Rise of Stars Esse jogo aqui galera que promete ser muito top Mais um jogo da WeMage, o mesmo criador do Mifor E aqui galera você pode ver que já tem o silo da Wemix, a carteira Wemix Então você vai fazer a movimentação dentro da carteira Wemix galera A moeda do jogo é a Silterio que já está dentro da carteira Wemix se você abrir Se você tem uma carteira Wemix e você abrir ela agora Você vai ver que já tem lá a moeda Silterio já listada nessa carteira, beleza galera? Pra você jogar, você clica aqui Você pode jogar pela Steam no PC ou pelo celular Você também pode jogar pelo emulador Vou tentar jogar aqui no LD Player pra gente ver o que acontece, vamos ver Pra você jogar no emulador, você vem no emulador aqui galera e pesquisa os jogos Vou procurar aqui Rise of Stars Já apareceu aqui Tá aqui o Rise of Stars, a empresa, o WeMage Pronto, conferir que é esse jogo aqui mesmo, a gente está lá Está lá no Rise of Stars Enquanto a gente está ali galera, vamos dar uma olhada aqui no site Então basicamente galera, é um jogo de nave né Onde você vai estar fazendo mineração Você vai minerar com a sua nave E aqui o Elementos de Crescimento e Mineração A ideia é a frota e conquista planetas de recursos para minerar recursos Mineral, gás, trion e partículas Silter Que é a moeda né São essenciais recursos para o crescimento da base Tem um modo de batalha também Derrote os piratas errantes noturnos Almirantes de ameaças em todo o universo para ganhar recursos E materiais artesanais especiais Os recursos também podem ser saqueados de outros almirantes Pilhando suas bases e frotas Que é basicamente o modo PVP né galera Então tem o modo PVP Tem o modo que você vai minerar A moeda Silter O Silterio Aliás o Minero Silter que você transforma em Silterio E por aí vai Tem o sistema de NFT também Você pode estar vendendo os NFTs Provavelmente ele tem o Marketplace né Que é o mercado NFT Que ainda está por vir nas próximas atualizações Ainda não foi lançado o Marketplace ó Mas aqui nós já temos algumas informações Sobre os NFTs né O NFT único de universo ROS E uma essência de tecnologia hiper da Cyrox É feito com base no gene robótico Cyrocore E usa partículas de Silter como meio Construa poderosos porta navios e atualiza-os para conquistar a galáxia Então esses aqui são os navios de guerra ó Navios de guerra e defesa de dano Não é aplicável Existem 4 tipos de navios de guerra Dano, defesa, mineração e velocidade Então você vai escolher um desses navios Você pode ter vários deles né Existem 5 níveis de porta navios de guerra para atualizar o transportador Você precisa de outro mesmo nível e partículas de Silter Então você vê que o Silter que é o minério principal do jogo O governante Então ele é bastante usado como queima aqui dentro do jogo né Pelo que eu estou vendo aqui E é isso galera É um jogo bastante interessante Eu pretendo dar uma olhada Uma estudada melhor sobre esse jogo Jogá-lo para ver como que vai ser A minha progressão dentro desse jogo Vamos ver os próximos vídeos daqui para frente né galera Se o jogo for bom Vou estar trazendo bastante conteúdo dele aqui no canal Beleza Eu estava tentando entrar aqui no jogo Mas me parece que o jogo está em manutenção Olha só 27 do 2 27 do 2 é justamente o dia que eu estou gravando esse vídeo Eu nem tinha percebido Mas é o dia que estão tendo uma manutenção completa galera Por isso não estou conseguindo entrar no jogo agora Mas é isso É um jogo bastante interessante para a gente estar analisando Aqui está passando o valor da moeda galera Se foi esse valor aqui mesmo Não sei se é Olha só 271 dólares O Silterio O SD Silterio Não sei se é esse valor mesmo Pode ser que não seja Pode ser que sim Mas é o que nós vamos analisar daqui para frente né Vou estar vendo esse jogo de perto Vamos trazer mais conteúdo sobre ele aqui no canal Beleza galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Nos vemos no próximo vídeo Falou E aí